E aí galera, o que que tá falando é o Anderson do canal, o Anderson cenário, sejam todos bem-vindos. Galera, hoje é um vídeo de pintura, então não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e se inscrever aqui no canal. E o vídeo de hoje foi o comentário do Felipe, o Z01, ele falou, agora pinta o Naruto, né? Modo Sanin. E tá aí Felipe, tá aí o seu Naruto aí, no modo Sanin aí. E lembrando que, se você quiser que um personagem seja pintado aqui, só você deixar aqui na descrição do vídeo. O personagem com mais votos ou o personagem com comentário mais antigo será pintado, ok? Então galera, essa pintura demorou 1 hora e 50 minutos, né? E é isso aí galera, espero que vocês gostem aí da pintura e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Então é isso aí, veja a pintura até o final e não esqueça aí, né, de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Deixar o seu gostei e ativar o sino das notificações, belezinha? Até o próximo vídeo galera, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Legendas por Querida Criança de Deus